Então, eu vou chamar aqui o PD, e aí a gente vai pegar os dados do Hans, eu coloquei em uma URL no portado, para que todo mundo consiga ver. Vocês viram que aí também tem a coisa. Agora vamos se esforçando, vamos se esforçando, deixa eu lembrar. Dá um médio ali na hora, gente, tem que entender. Melhorou, né? Vamos lá. Então, vamos pegar aqui, dados é igual, eu quero ler no CSV, e eu coloquei CSV na internet para a gente já, tá? Então, eu vou colocar o endereço aqui, que vocês podem copiar. Está no time.rel, eu coloquei toda a Pandas 2022. Se vocês editaram tudo certo, vocês vão conseguir ver os dados. Então, até agora, somente importamos os dados para trabalhar, a gente nem olhou com a cara desses dados ainda, o que eles vão nos proporcionar. Vamos ver como é que é a cara deles aqui, vou ver as três primeiras linhas dele. Então, olha o que ele tem, tá? Ele tem aqui o país, o ano, né? Eu tenho ali a população, eu tenho o continente dele, eu tenho a expectativa de vida e tenho o PIB per capita. Posso começar a falar um pouco de PIB per capita, embora vamos falar de renda, ali, do PIB per capita, e a gente tem um eixo para trabalhar a expectativa de vida. Então, vai ser bacana a gente mostrar isso, né? Porque, e eu tenho um ano, que é muito legal, ou seja, eu posso colocar ao longo do tempo também que aconteceu isso. Eu posso pegar como eles estavam no último ano disponível, para a gente tentar chegar ao máximo próximo do gráfico do Hans. Aquele gráfico do Hans usava XY cor, cor era continente, tamanho era o número da população, tá? Então, a gente pode agora começar a incorporar tudo isso nesse gráfico, tá? Tem N coisas que a gente pode fazer, né? Então, por exemplo, uma das coisas que o PANDAS nos permite, né? É a gente fazer filtros rápidos, né? Eu não sei se vocês já passaram por elementos de filtrar, por exemplo, eu quero ver Brasil, tá? Quero ver só os dados do Brasil. Tem N formas, algumas mais traumatizantes do que outras, para a gente filtrar de acontece, tá? Tem uma forma... Eu quase não uso, mas se lembra, que fala dados é dados cujo country é igual a Brasil. Para mim, isso aqui é muito intuitivo. Eu olho e falo assim, nossa, mas peraí, eu quero todas as colunas de dados, eu quero onde o país for Brasil. Quem mais? E aí? Essa é uma forma. Mas tem uma forma mais elegante de fazer. E menos traumática. Eu não gosto disso, tá? Mas pode ser que vocês gostem. Eu vou criar aqui um outro. Olha aqui, eu acho muito mais bonito. Dados, quero fazer uma consulta em você. Onde? Country é igual. Aí eu tenho que fazer a alternância das chapas, né, pessoal? Porque se eu comecei com aspas sempre, né? O Brasil está escrito em aspas. Faz o mesmo resultado. Faz o mesmo resultado. É que às vezes não é intuitivo essa questão de dados que coloca dados dentro dele, tá? Então, assim, fica às vezes muito fora de contexto. Então, vocês podem também filtrar dessa forma, tá? Se eu quiser pegar, por exemplo, né, o dado onde o ano é 1962, a gente simplesmente vem aqui, ó, depois de Brasil e coloca an year é igual a 1962. Esse duas vezes igual porque é uma comparação, né? Porque é uma exceção de fato. Aqui, ó, essa é a liga do Brasil em 1962. Agora, tem N formas de você fazer. Então, assim, uma das coisas bacanas do Pandas é que, assim, vocês vão poder escolher as formas de filtrar os dados para vocês, tá? E, por exemplo, adequar aquilo que mais atende vocês. Ou seja, ah, não interessa muito trabalhar com esse formato. Porque, se fizer sentido, segue em frente. Mas, às vezes, para mim, esse é o formato mais intuitivo. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês do Pandas é a possibilidade de filtrar dessa forma. Isso é bacana, né? Vai ser bacana porque vocês vão poder fazer gráficos diferentes do que a gente vai fazer. Vocês vão poder pegar focos em continentes, focos em anos diferentes. Isso é uma coisa bem legal, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo, só estamos filtrando, só estamos vendo onde tem ali o Brasil em 1962. Se eu quiser maior, a partir de 1962, eu posso simplesmente colocar maior ou igual aqui. Tá? Isso que eu estou fazendo. Tudo bem? Então, aqui a gente viu, né? Eu posso tentar ver, né? As principais estatísticas descritivas, né? Fazer um describe aqui nele. Para obter as principais estatísticas. Algumas não fazem sentido, outras não, né? Então, eu sei que eu tenho 1.704 linhas. O Counting já está me mostrando isso, né? Eu sei que o maior ano que eu tenho é 2007, que eu trabalhar nessa base, tá? Eu posso, eu sei que eu tenho aqui, né? O melhor ano, 1952. A população vai demonstrando a maior população que existe, tá? Expectativa de vida máxima que eu tenho na minha base de 82 anos, tá? Eu tenho a menor expectativa de 23 anos, tá? Primeiro quartinho dela, né? Ó, 25% dos valores abaixo de 48 anos, tá? Isso em todos os anos. Eu não fiz cinco, todo ano, né? Todo ano, ao longo da história, tá? E, perdão, o PIB per capita aqui, né? Que é o que eu estou vendo também. Pô, tem bastante, né? O máximo, o PIB per capita aqui, né? 113 mil, né? É uma coisa grande. Quanto o menor aqui, batendo 241, né? Ou seja, bem discrepante, né? Então, rapidamente, a gente consegue construir isso, né? Onde que a gente vai fazer aqueles gráficos estilo RAM? A gente vai acoplar uma biblioteca junto ao Pandas agora, para começar a fazer aquele nosso gráfico. A biblioteca que a gente vai usar se chama Altera. Alguém aqui já conhece essa biblioteca? Eu vou mostrar para vocês. Essa é a biblioteca de visualização declarativa em Python. Ela vai se conectar com o Pandas logo em breve. Então, a gente vai fazer esse tipo de gráfico dentro do próprio Pandas, né? São gráficos bem interessantes que ele fez. Para explicar de onde vem o princípio dela, tem um livro que chama, esse livro aqui, The Grumman of Graphics, tá? Esse livro é a inspiração, por exemplo, da biblioteca GG Plot do Erwin, para quem já fez gráficos do Erwin, por exemplo, tá? É ele que fala mais ou menos como é que é a melhor forma de se produzir gráficos, tá? Como é que a gente deveria falar de gráficos? Então, ele vem trazendo isso para mim, é um livro bem interessante. Pego um pedaço dele aqui para vocês verem. Então, ele fica coisa... Como fazer os dados? Quais são as possíveis geometrias? O que eu deveria pedir para um gráfico? Está no modo amostra, a gente vai dizer que não mostrou. Acho que ele nem mostrou muita coisa legal. É, não mostrou. Mas ele fica explicando exatamente o que a gente deveria pedir quando pensa em gráficos, tá? Isso é de uma gramática. Como é que se incorpora espaço, tempo e certeza nos gráficos? E isso inspirou muito a biblioteca altera, tá? O que eu estou fazendo aqui? É declarativo. O que é declarativo? Eu falo o que eu quero, não como eu quero. Muito importante isso. Ah, quando você colocar o gráfico no Maltex, você fala o que você quer, não como. A cor, ele vai escolher o padrão. O formato, ele vai escolher o padrão. Ah, dá para mudar? Dá, mas a grande proposta é que se ele está baseado em um livro, que está mostrando para a gente como que são os melhores estilos de gráfico, você vai ter nem menos esforço para fazer isso, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, olha o tanto de exemplo que tem de gráficos que dá para fazer, desde os gráficos mais simples, tá? Todos esses gráficos são possíveis de fazer. O Pandas faz algum desse? Faz, não faz interativo. Não faz interativo dessa forma. Todos esses gráficos são possíveis de fazer. Então, todos. E quando você clica aqui, por exemplo, eu gostei desse mapa, eu quero fazer. O código inteiro está aqui, para você aprender a fazer, tá? Vamos ver agora. Vamos lá, começar a colocar os dados no Altair, tá? Então, a gente vai importar a biblioteca. Já tem instalada o padrão do Colab, então a gente não precisa instalar ela de novo, tá? Importar no Altair. Tá? Vou chamar ela de Alt. E olha que interessante. Eu vou fazer um gráfico super simples, só para vocês pegarem essa carta. Primeiro, eu vou pegar dados Brasil. Vou fazer um filtro aqui. Vou fazer assim, ó. São dados.pl, cujo o país é igual a Brasil. Fiz aquele filtro lá que eu falei para vocês, tá? Tem dados Brasil. Só tem dados do Brasil agora. Filtrei aqui o país Brasil, tá? Se a gente for visualizar aqui. Tá aqui, ó. Viu só Brasil, tá? 1952, 57, 62, 67, 73. Tudo bem? Tá bom? Filtramos só Brasil. Vamos enquanto eu quero fazer um gráfico de como que é a evolução do PIG per capita, a última coluna, ao longo do ano no Brasil. Então, eu quero X ser o ano, o Y eu quero ser o PIG per capita, tá bom? Olha como é fácil. É você falar, altera. É um gráfico dos dados do Brasil que eu quero um pontinho, eu quero fazer ele em pontos e quero quantificar da seguinte forma. aqui eu falo o que eu quero, ó. Eu quero que o meu X seja ano. O meu Y seja, por exemplo, PIB per capita. E ele começou a gerar aqui. Vamos arrumar esse gráfico, mas eu quero só que vocês vejam que o gráfico já saiu. Eu não falei a cor do ponto, eu não falei se deveria ser assim, eu falei que eu quero, eu quero um gráfico de pontinhos em cima dos dados do Brasil, onde o X é a coluna ano e o Y é a coluna PIG per capita. Tudo bem? Saiu esse gráfico. Como está o melhor desse gráfico, saiu? Vamos com ele. Ainda não, ainda. Vamos chegar nisso. Mas ele já, ele vai começar, ele trouxe um gráfico já um pouquinho diferente dos clássicos do Python, já tem uma característica que pode ter interatividade nesse gráfico, tá? E tem alguns problemas aqui. O Altena segue uma das regras de boas práticas de gráfico, porque a gente não pode distorcer o zero dos números. Então, sempre começa no zero. Dá para induzir, formar muita opinião quando você não coloca o zero, tá? Então, por padrão, ele colocou zero, mas isso aqui não era ano. Não faz sentido pedir para ele forçar que o ano comece do zero. Não faz sentido. Por isso que ele distorceu isso aqui, porque o range de anos é próximo, perto dessa escada. Por padrão, ele colocou zero. Eu preciso falar que isso aqui é ano. Quando eu olho o que significa ano, eu vejo que ano, está aqui, né? O Brasil, tem uma ordem, inclusive, entre eles. Não só apenas números, mas também é uma possível ordem que eu vou ter aqui. Então, eu posso falar para o Altena que esse dado de ano é ordinal. É um número, mas que tem ordem entre eles. Eu quero que 1952 apareça antes de 1957. É muito difícil fazer isso. Olha só. É você vir aqui na frente do ano, falar, ele é do tipo ordinal. Dois pontos ou maiúsculo. Só isso. Faça isso e veja a mudança no gráfico. Só falar isso. Ele é do tipo ordinal. já começou a melhorar. Já começou a trazer o eixo do ano aqui certinho. Veja. Correto? Começou a melhorar. Eu não falei que deveria ser azul. Ele escolheu o azul. Ele mantém o zero para o per capita. Eu posso até mudar e falar, mas ele seguiu uma boa prática, mas eu já vou é aquilo. Vamos supor que esse pontinho ele tenha uma bolinha branca dentro dele. Eu quero ele ser preenchido. Uma coisa importante aqui é assim. O Altena é sempre esse tipo de comando. Quando você quer mexer no eixo, no eixo, qualquer coisa que vai nos eixos, tamanho, forma, etc., você mexe dentro de encode, que é como eu codifico o que eu quero. Quando você quer mexer no elemento visual, que é o pontinho que eu marco e ponho, você mexe aqui dentro dele. Então, por exemplo, eu quero esse pontinho preenchido. É simplesmente assim. Filler, true. Quero ele preenchido. Olha como ele ficou. Preenchido. Ok? Então, eu tenho, estou vendo, ano em função de pico per capita do Brasil, tá? Com os pontinhos preenchidos, onde o x é o ano, e eu falei que ele é ordinal, e o y é o pico per capita. Ok? Só que agora eu quero colocar mais coisas. Vamos colocar, por exemplo, interatividade mesmo. É só aqui no final você escrever ponto. Interactive. Só isso. Ele já vai ficar interativo. veja o que vai acontecer com os teus gramas. Parece que não mudou nada, né? Mas agora, tem zoom. Tá? Já começa a fazer algumas interações aqui pra mim. Eu já posso mexer automaticamente o eixo y, ó. Começou a trazer uma certa interatividade no meu grama. Tudo bem? Tá? 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 Bom, falta, se eu tenho interação para dar zoom, etc, eu gostaria de ver um do tipo quando eu passasse aqui, tá? Então, eu vou vir aqui e faço o seguinte, ó, eu quero um do tipo e quando eu passar o mouse em cima dele, eu quero ver ear, country e GDP per cap. Façam isso e vejam aí o que vai acontecer quando vocês passarem o mouse em cima. Então, rapidamente, né, a gente filtrou o Pandas e a gente já passou por um gráfico super interativo, né, para a gente conseguir trabalhar. Tudo bem? Veja o que aconteceu, né? Funcionou? Olha o que aconteceu aqui. Quando eu passo o mouse agora aqui em cima, ó, deixa eu apertar. Agora ele me dá um pop-up, dá um pedido pra mim. Quer ver? Quer ver ali que o mouse em 2007, o país é o Brasil, você pode colocar o mouse se quiser aí, deixa que seja uma coluna no seu pão. É difícil, gente, criar esse tipo de gráfico? E o comando, assim, eu acho super interativo, né? Você vê, ah, olha, é um gráfico em cima de dados do Brasil, do tipo ponto, pontos preenchidos, cujo x é o ano, é ordinal, o índice é o P per capita, vai ter outro tipo, que quando eu pôr o mouse em cima vai aparecer ano, país e pipeta. Só que para ficar, eu nem tá, tá bem longe do rosa, vamos melhorar bem. Eu poderia pegar outra variável, que pode ser o número de população no Brasil e colocar no tamanho desses pontos, certo? Eu poderia fazer no tamanho desses pontos. Aí eu venho aqui, simplesmente aqui, ó, eu quero que o tamanho seja a coluna pop, né? Que é a população. Olha que legal que a gente ficou agora. Eu tenho o PIB per capita ao longo dos anos, eu tenho agora a população do Brasil. Ele dividiu em escalas, né? Essa população é meio maior do que isso, né? Posso colocar no pop-up, inclusive, para qual é o valor da população, né? Volto aqui e mudo meu pop-up, para ter, bom, aqui eu já consigo ver a minha população. Ah, mas por que que ele fez três cortes, etc? Ele tá fazendo a primeira reação para você, depois, conforme a sua necessidade, você vai mudando esses pontos de corte para ele e a população, ok? Tudo bem? Tranquilos nos pontos? Agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar os meus dados, vou chamar dados RAMs e vou fazer que dados é uma query para que o ano seja 2007, que era o maior ano que eu tinha, tá? O maior ano que eu tive. Aí eu queria que vocês fizessem... aqui é o PIB, tá? Aqui é a expectativa de vida, tá? Tá? Aí eu queria que vocês colocassem para mim, tá? Uma... vão usar o atributo color. A gente viu o atributo size, mas vocês podem também mudar, usar o atributo color, tá? Eu queria colocar o tamanho da bolinha que está aqui, ó. O tamanho dela... É em função da população, tá? A cor dela é em função do continente. Consegue fazer? Em cima do dados RAMs, tá? O QX, o PIB, a expectativa de vida, o tamanho dela, a população, o continente. Então, vocês verem que é super fácil girar dentro do atributo. A gente só vai dar uma caprichada nele, tá? Para melhorar o nosso braço. Ok. Claro. E aí E aí Obrigado. 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 Vou fazer ele aqui e a gente vai customizando Juntos, tá? Eu quero um gráfico Os dados do Hans MyPoint Vou até deixar ele preenchidinho Aqui Encontro O X é P per capita O Y Expectativa de vida A cor é o continente O tamanho é a população E o tooltip Eu quero que mostre pra mim O país A expectativa de vida O continente A população E o P per capita Interativa É alter e alta Saiu isso aqui Dois vezes Então, interessante Isso aqui é a China A China em 2007 Você vê que ela não tem Posso dar zoom Interativo Entender ela aqui Ela não tem Um dos maiores P per capita Na média O país que mais Tem aqui é os Estados Unidos Não, a gente está vendo aqui Agora, os Estados Unidos Também não é o país Que tem a maior Expectativa de vida E esse é um dos grandes dilemas Do país, inclusive Gasta bastante Com saúde Mas as pessoas Não conseguem viver mais Se você pegar o Japão Por exemplo Tem um P per capita Menor E vive mais Então, tem alguns dilemas O bacana é isso aqui Que você consegue dar zoom Tem quase um continente Trezo aqui inteiro Viram aqui A África Quase um continente inteiro Tem N formas Essas bolinhas Também ficarem Até maiores Se eu não me engano Tem uma forma De você aumentar aqui Depois eu mostro pra vocês Mas esse gráfico Ainda pode ficar melhor Porque Ele já trouxe quase Que o Hans trazia No final Ali do gráfico dele Quando ele mostrou Logo no tempo Ele já trouxe isso Agora Eu queria colocar Um título nesse gráfico Eu queria mudar Os valores desses eixos X e Y Eu queria ver O que eu consigo fazer O Altera Assim como o próprio Python Se vocês forem ver Existe uma filosofia do Python Que é Ter um resultado Com o menor código Que possível Ou seja A gente é extremamente Preguiçoso Então Se eu tenho aqui O meu X e o meu Y Ele já sabe O que é o X e o Y Agora Se eu quero customizar O título Do eixo Y Aí eu tenho Um pouquinho mais Características Eu posso vir aqui E colocar Vírgula O título desse eixo Vai se chamar PIB Tá Tudo bem? Eu posso começar A colocar Ele aqui Tá Então eu posso Mexer nele Pra gente começar A trabalhar O que eu posso fazer PIB per capita Olha o que aconteceu Olha o eixo Y Agora Só mudei aqui em cima Title Extremamente sentido É o título de um eixo Tá Então Ele automaticamente Já mudou aqui pra mim Como PIB per capita Depois eu posso fazer O mesmo eixo Tá E aí eu coloco Fecho aqui Coloco vírgula Title Expectativa de vida Ao nascer Que é o significado Daquela variável Então olha o código E olha o gráfico Como ficou Começou a me trazer Mais Efeitos Aqui Tá Pra você mudar No tooltip Você tem que mexer Na coluna Do pandas Aí você renomeia A coluna Do data frame Tá Aí Porque o data frame É o que tá aqui dentro Né Ó Dados rams Você renomeia antes Tá Pra aparecer no tooltip Você não pode mexer No tooltip Tanto assim não Tá Mas eu vou pegar Um pequeno tooltip Oi Eu vou pegar Um pequeno tooltip É a por exemplo Eu queria traduzir O tooltip Por exemplo Aqui Ah Então Aí você tem que Renomear a coluna Do pandas Que são colunas Do data frame Tá Tudo bem Vamos mexer mais nele Um pouquinho aqui Então eu já alterei O meu x e o meu y Eu quero colocar O título nele O título nele O título é uma propriedade Do gráfico Então antes de colocar Interativo aqui Ó Eu tenho que colocar Pronto Ponto Properties Aqui ó E aí eu coloco Title Igual a Né Expectativa de vida Em função Do pig Per capita Em 2007 Tudo bem? Então a gente chegou Bem próximo Do gráfico do Hans Né A gente travou Uma função de tempo Do ano Pra que ele A única diferença Nossa Do dele É que ele tinha Um ano Passando E você ia ver Na movimentação Dos países Ao longo dos anos Tá? Ok? Vamos fazer Uma pequena Mudança Nele Que é o seguinte Tem bastante Anos Né Vamos fazer Vamos ver se ele vai deixar Eu quero fazer o seguinte Ó Vamos pegar Aqui em cima Mesmo Nele Deixa eu subir aqui Eu quero vir aqui Ó Quais são os anos Que existem Não? 52 Vamos supor que eu queira Pegar 50 60 Vamos pegar Pra não ficar muito 60 70 80 90 E 2000 Ou seja 62 72 82 92 E 2002 Tudo bem? Então eu vou vir aqui Eu vou fazer o seguinte Ó Anos que me interessam 1962 1972 1972 1982 1992 E 2002 Tudo bem? Fui vindo de 10 em 10 anos Tá? E ao invés de eu fazer essa query aqui Ó Que eu filtrei pra 2007 Tá? Eu vou vir aqui E vou Colocar Em Anos Isso é super interessante Esse tipo de filtro Não sei se vocês conheciam isso Eu tenho uma lista externa De possíveis valores Eu faço um IN Que é teoria de conjuntos Pra saber se o ano Tá aberto Faz parte de um desses aqui Só que como é um valor externo É uma query Eu coloco um arroba antes Pra falar É um variável externo Isso é do Pandas? Esse arroba É do Pandas? Ele consegue filtrar Com base de qualquer Lista externa Criou uma lista De possíveis valores É Exato Faz uma referência Então assim É muito bacana Que você tem uma variável externa E você pode filtrar Simplesmente Colocando um arroba Significa que eu Substitui o valor Da variável Anos Por o que está lá dentro Não faz sozinha Então isso aqui É muito interessante Pra gente ver Agora vamos ver O que vai acontecer aqui Se eu fizer o meu gráfico Não vai ficar muito legal Eu vou Simplesmente tirar Aqui o título dele Que não vai ficar bacana Então eu vou deixar Esse bonitinho Que a gente tem de recordação Fazer um aqui embaixo E agora eu vou tirar o título Porque o título Não vai fazer efeito Se você colocar Esse gráfico Todo junto Vai dar uma certa confusão Olha que confusão Por que que tem Essa confusão Nos gráficos? Porque se repetir É que somos ambos Deve ter ali Em 2007 Em 2007 Perdão Em 92 Em 82 Várias vezes o mesmo país Na prática Isso aqui Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos É a trajetória De Estados Unidos Que está aqui Certo? Eu poderia fazer Uma animação nisso Mas existe uma forma Bem legal dele Que é simplesmente Ele fazer isso aqui Colo Você vai falar assim Ear Faça E veja o que vai Ele gerou Para você Um gráfico A cada um dos anos De seu interesse Para você Então veja Eu agora tenho Um gráfico Um gráfico Ah, não quero colo Roll Está um embaixo do outro Veja aí Colo Roll Bacana Esse aqui Bacana Rapidamente Me escritou Na gráfica Veja o que eu fiz Para ele É nele Mais ou menos Chegamos bem próximo Perto do gráfico Do Rando Certo? A única diferença É que ele tem um tempo Ainda está Foi um pedido Que foi feito Para que o Altaia Fizesse aquele tempo No fundo Tá? Há uma certa resistência Que eles acham Que ele tem um pedido Mediático Colocar o tempo Mas seria muito pagano Se ele tivesse Tem alternativas Para fazer ele Tá? Mas Não é tão Assim Tá? Mas o que eu queria Chamar a atenção Para vocês É que rapidamente A gente escritou isso Tá? A gente vendo aqui E colocamos No caso Eu coloquei ele Um embaixo do outro Pelo outro Simplesmente Ele já Fez isso Bacana? Como é que tira isso Do notebook De vocês? Como é que isso sai Do colabro? Tá? Para você entregar Para alguém Para colocar Na sua reportagem Qualquer coisa Aqui no lado Do gráfico Na região Do gráfico Aqui Aqui Tem três pontinhos Não tem? Você vai clicar Nesses três pontinhos E você vai pedir Para abrir No Vega Editor Open Vega Editor A última opção Aqui Isso é tudo Que você sofreria Para fazer na mão O gráfico O que eu até fiz Para você Te dá valor Para ele Aí os gráficos Vão aparecer aqui Na hora que você Rodar aqui Se não me engano Aparece o gráfico Tá vendo? Só que Como é que você Entrega isso Para alguém Você vai passar Para alguém Para fazer seu site Por exemplo Depois você fez Seu estudo De investigação Jornalística Aqui Você pode passar Você vai vender E mandar Para qualquer pessoa Independente De ela ter pai Bacana? Então vocês conseguem Tirar Eu preocupo muito As pessoas Aprenderem a tirar As coisas Do notebook O notebook Rapaz Rapaz O magic post De vingão Não morreu Não morreu Na verdade É um outro formato Mas assim A interatividade Aqui é uma coisa Absurda E a facilidade E a facilidade Acho que vocês Precisam Mergulhar Nessa integração Cada vez mais Do que isso Existe O PANDAS Ele tem Um ambiente Chamado Geopandas Que é para fazer Análise de dados Geospaciais Ele tem Um comando Ponto Explore Que faz Interação Nos dados A mesma proposta Sendo feita aqui A ideia De que o governo Explore Ele aparece Um gráfico Que altera E você explora Ele Então vai Rescitar Para o que Nossa vida Se um dia Chegar Esse possível Rodinete São rodinete Que a comunidade Fica pedindo E aí tem que ver Quem vai Investir seu tempo Para fazer Mas o Explore Do Geopandas Já faz Algo parecido Com isso aqui Em gel Um dado Geo Então em breve Quem sabe Um dia A gente vai colocar Conta Explore E ele vai fazer Se eu não me engano Tem até uma coisa Aqui Deixa eu ver se não tem Tá vendo Tinha algo Relacionado Relacionado Na Explore Ou Costa Não sei Acho que não tem É o Geopandas Que tem Tudo bem Gente Tranquilos Aqui Alguma dúvida Cumprimos nosso Desafio Nesse aula Tem um botão Que ficava Aqui em cima Acho que quando Não nesse split Tá Mexendo De modo errado Olha só Sobre a impressão Também Queria Colocar Uma visualização Tipo Nesse Se fosse padrão Quando ele Gerar o gráfico Como assim? Tipo Quando ele Você entra No gráfico No HTML Por exemplo Ah O zoom Padrão Tem Tem opção De você passar Esses parâmetros De ele Tem que olhar A documentação De eles lá Que tem opção Chama zoom Start Ó Aqui no halter Pra você voltar Dois cliques Em qualquer lugar dele Ele volta Para o que você fez Tá E aí Não vai funcionar Vai funcionar Do mesmo jeito Você viu Se eu der um zoom Aqui Dois cliques Voltou Para o que eu Obviamente Estou fazendo Um baita Trabalho aqui Filtrar esse eixo Centralizar A boa parte Aqui Né Se eu vir aqui No meu gráfico Lá no meu Python Pô A minha população Meu PIB per capita Estava aqui Ó Mas será que Se eu colocar O PIB per capita Tá É que se eu falar Para ele Que o PIB per capita É ordinal Ele pode dar Um efeito Bem diferente Ele vai querer Ele vai consolidar O número Mas se eu falar Para ele Que ele é quantitativo Por exemplo Q de número Tá Ele vai começar A entender até melhor Vai me dando Como isso aqui Tá Vocês podem trabalhar O que eu faria Nesse gráfico Aqui Né O gráfico Agora eu já estraguei O gráfico Eu coloquei todos os anos juntos Né Mas ó Aqui Filtrar nesses eixos Que interessam a você Se nada tá passando Né Filtrar no país Que te interessa Né O ano O ano lá E o país Ser igual A Brasil O que que vai acontecendo Tá Na prática Ele tá te dando A evolução Do Brasil Eu só vou colocar No meu Tiltip aqui Year Tá Que agora eu tô vendo Querendo dar uma linha Temporal do Brasil 62 72 92 82 Ó Nos próximos Tá Entendi Tudo bem Então Só pra vocês verem aqui Qualquer país que eu trocar Tá Eu posso fazer inclusive O seguinte aqui Ó Países Me interessa Brasil United States Países Países Né Que eu fiz errado Ah Eu não rodei Não rodei Pra rodar Troca o teclado A gente não sabe mais digitar Agora eu já consigo ver Eles estão todos na América Ah Eu poderia fazer Pô Se eles estão todos na América Troca a cor aqui Né Não precisa ser continente Né Pode ser country Tá Já consegui ver Né Onde estão os no mundo E onde eles estão Né Não dá pra perceber Você consegue já mostrar Tá Então Naturalmente Já ficou ordenado ao longo do tempo Ou seja Veja Poucas modificações Vocês conseguem Melhorar Nesses cenários Uma coisa interessante Do pandas É Né Que Vejam como ele foi Muito fluido A gente acoblou o pandas Aqui Numa mega De uma biblioteca Tá E como essa questão De filtros do panda É uma das coisas Que assim Eu não sei Por que O pessoal Não ensina Dessa forma Porque pra mim Essa forma É a forma mais fácil Agora ensina Daquela forma Eu não uso Aquela outra forma Já não consigo Faz 10 anos Que eu já não faço Mais isso aqui Eu fiz aqui no começo É muito contributivo É muito contributivo Então acho que assim Tem a forma de vocês É assim que eu uso É assim que gostam de fazer a gente sofrer Assim O que eu falei É super importante Porque tem aquela Toda frase Roda na minha máquina Mas na empresa Não é na sua máquina Então saber entregar O que você fez Essa questão Pra quem trabalha Com web design Por exemplo Você entregar o código Que tá no Vega Editor A pessoa Vem por muito feliz Porque ela fala Eu vou adaptar Para as cores Do meu site Agora Eu vou colocar A tipografia Que a gente usa Você ajudou muito A vida da pessoa Tá Então Vocês não só Conseguem agora Adicionar a inteligibilidade Para o Pandas Como vocês também Conseguem entregar O produto de dados Que vocês fazem Tudo bem gente É isso Tá É isso que eu queria trazer Aqui pra vocês Esse sábado Só você tem um caminho Pra fazer aquela animação Com o O O No fundo O ano passando Não é tipo Você gera Os gráficos dos anos passando Sem necessariamente O ano passando No fundo Não Se você passar Na verdade Esse aqui Chama Ipad Time series Nossa A gente troca de teclado Tem um aqui Que o pessoal Ensina Aqui A fazer Quer ver Alter Ipile Ipile Se vocês quiserem Depois ver Não é difícil Você faz o gráfico Aqui A única coisa Que você fala É que O que vai acontecer É que O I Tem um valor mínimo Aqui E aí Ele já Automaticamente Chegou Onde ele Cobre Aqui Tem uma coisa Aqui Está aqui Em cima Ah Perfeito É o seguinte Ele deu uma bala Novo aberto Ele Ele foi Fazendo amostras Ele foi tirando amostras Os gráficos aleatórios Você poderia colocar Assim E aqui dentro Para receber Essa função Tá Quer ver Eu posso tentar fazer Vamos ver Vocês são tão bons Assim Para pegar um exemplo E já fazer Vamos ver Vamos ver A gente faz Vamos ver Vamos pegar Um gráfico Aqui Esperem Vamos ver Se eu vou fazer Depois eu coloco Onde está o código Para ver Se eles Quer ver Aham Aqui Então Beleza Agora aqui Esse retorno É o nosso gráfico Que eu vou pegar Aqui em cima Aquele gráfico Que a gente fez Bonitão Vamos lá Vamos ver Confira Se vai funcionar Ou vai ser Uma tragédia Vamos ver É gráfico Tal, 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 tal E é Aqui Vai funcionar Confir Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se eu estou Bando Assim Não posso ter Isso aqui Aí eu vou fazer Um interact Demo do valor Aí eu vou colocar Aqui Vou pegar aquele Anos Que eu quis Trabalhar Aqui Anos Estava aqui Só para vocês Verem Não vai ser Difícil Não Vocês vão ver Quero trabalhar Nisso aqui Aí eu tenho Zero Um Dois Três Quatro Cinco valores De zero a quatro Então vai ser De zero a quatro Tá Agora vai Não é Se vai Gente Isso é que foi Estranho Estranho Vamos ver Ele está Perdão Vai Foi Foi É porque A tragédia Que o dado Hans aqui Que eu fiz Já filtrava Certo E não preciso Não é Sem ser os países Dado Hans aqui Agora Esse componente Tem alguns Probleminhas com Colab Vocês viram O play não aparece Tá Mas ó Agora foi Ó E ó Se eu der o play Aqui Ah Eu posso fazer Até melhor Ó Vai ficar bem legal Vê ó Bom Properties Cujo título É igual A Ano E vou Ah Ah Tá bom É porque Ano é Ano igual Ele vai deixar Ah Tá bom Acho que agora Ele vai deixar Acho que você vai deixar Foi Agora O ano está 62 Tá bom Eu vou deixar um Pô Devia ter um delay Né Será que não tem Vamos olhar Para o Google Aqui IPI Interact Delay Deixa eu ver O Google salva Nossa vida Né Segundo ele Não tem delay Não tem Chato Mas na prática Ó Ele gerou bonitinho Aqui 62 72 Ah Eu fiz alguma coisa no ano Não 62 O que eu fiz nos meus anos Meus anos estavam certos Não estão Zero Um Quatro Vamos ver Ele pega o ano aqui Faz o gráfico Filtrando Para que o ano Seja isso O máximo Não tem que ser sim Será que ele não está indo Não Mas eu acho que não Não vai dar um erro Às vezes ele estoura um erro Estoura um erro Porque ele foi Fora Eu acho que ele está É muito rápido Ó Porque tem um botão Aqui que eu não estou vendo Não Mas é mais ou menos Nessa linha Se a gente trabalhar aqui O botão que me ajuda Não tem que botar essa linha Está na outra área Então O player do Quer ir ver qual botão que é É Algum lugar ele fez aqui Mas anos Estavam certinho Anos 62 72 82 92 112 Hans Cujo ano é isso Ele vai fazer isso aqui Ele já fez o ano automático Para a gente Ele foi lá Na função demo Que é essa função aqui Ele passou o i Valendo zero Até quatro De step de um a um Em tese Nessa linha Mas dá para a gente Depois customizar Mas veja Não é tão difícil Tá A gente Começar a filtrar E fazer aquela animação É O exemplo é falso Não é o exemplo cru Tá Ou seja Dá para a gente ver depois Por que que ele Pupulou alguns anos Mas Será que Que esses dados estão Abastados Não Pode ser que voltou vazio Mas Eu já tenho esses dados Certo Não Não Vamos ver 62 72 82 92 2002 Tem 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 Deveria ter Se Esse Arroba Quando você Põe ano Igual O ano É Porque É Porque O Componente Fica mudando O valor De Aqui Vai De zero A Quatro Tá Aí Eu vou lá E pego O ano Da posição Zero Da posição Um Posição Dois Mandando Aqui Aí O Arroba Significa Olha Substitui Isso Aqui Por esse Valor Que está Aqui Dentro Então Eu posso Escrever Ano Direto E colocar Arroba Mas Nessa Linha Fizemos Uma Grande Arroba Saiu Quase Então Um Pouco Mais De Tempo E Um Pouco Mais De Ajuste Consegue Fazer Tudo Bem Pessoal Pode Ser Compatibilidade De Componente Com Colar Não Duvido Que Seja Mas Assim Veja Eu Fui No Google Peguei O Código Rapidamente Adaptei O Gráfico Está Aqui Não Mudou Nada A Única Coisa Que Eu Fiz É Simplesmente Falar Os Valores Que Se Você Né Aí Obviamente Esse Já Dá Para Exportar Também Com Aquilo Outro Biblioteco Está Fazendo Animação Com Tempo Mas Para Apresentação Estilo Hans Fica Bem Legal Né Se Esse Gráfico Agora Tem Como Escrever Um Texto Aqui No Fundo Tá Depois Procure Aí Fique Deite Com Hans Tá Então Ao invés De eu Colocar No Título Eu Escrevo Um Texto Em Cinza No Fundo Pronto Fiz O Hans Conta lá Que ele demorou Algumas horas Consideradas Como A gente Fez Aquele Vídeo Lá 2009 Hoje A gente Fez Em Hãs Fez Um avanço Que as bibliotecas Existem Tudo bem Gente Duvidas Tranquilos Tá bacana Tem duas coisas Que eu gosto de Seminar O vídeo Do Hans E essa Biblioteca Que eu acho Que fica bem Legal Quando a gente Começa Com esse E Então é isso Gente Obrigado Por Participar Qualquer coisa Pode passar Valeu Gente Obrigada Essa parte De geras Muita de gráficos Inclusive Você Não usa Algum Controle No Na verdade Eu uso Aquela Que vai Muita Menos Trabalho Então Eu fico Alternando Tem um gráfico Que ele dá muito Trabalho Em Aterra Mas Na Ciborna Faz Muito Bem A Ciborna A Grave Clote Faz Gráficos Sensacionais Você se conhece Faz gráficos Sensacionais Impressionante Essa biblioteca Ela junta tudo É uma proposta De fazer O que Isso já existe Muito bem São bibliotecas Que consolidam Outras Mas a Grave Clote Faz gráficos Sensacionais Também Com loops Assim Sabe Sem Muito Esforço Data Frame Do Pandas Que era Um gráfico De dispersão Onde X É isso Y É isso E Agrupado Pelas cores Das espécies Essa biblioteca Também Essa biblioteca Ela é Poderosíssima Ela faz Os componentes Ela faria Se não me engano Deixa você Não tem Que ver HV Plot Gap Minor Chart Porque esse gráfico Do rás Que eu mostrei Para vocês É famoso Ah Tem aqui Fizeram ele Na HV Plot Olha o trabalho Maior Olha aqui Que bacana Eles estão mostrando A comparação Como é que fica Na HV Plot No Altair No Match Plotlib E no Plotlib Tá E aí você vai trocando O ano aqui Como eles vão se adaptando Deixa eu pegar um ano aqui Mas Não é o nato que a gente usou Tá Vamos ver se vai atualizar Não está querendo atualizar Mas ó Aqui tem Vamos ver se ele vai mexer Não Não está atualizando Mas ó Ela faz Eu não queria mostrar Se você é Ele vai pedir Que o Python Exista Mas essa ferramenta Por exemplo Pânio Faz até dashboards Bonitinho Com os combos aqui Essa não pode Requer muito mais Background técnico Por exemplo Tem que gastar mais tempo Sofre mais um pouco Eu acho que a beleza Do Altair É a simplicidade Um pouco as linhas Saem de lá Fica muito legal Essa sai também Só que essa Sim Eu acho que é só Se você for fazer O painel Que vale Para a sua reportagem E etc Porque se não Está direto Não Deixe para quem vai fazer A composição final Nela E a pessoa ajusta Mas vale muito a pena Chama HV Plot Tá É poderosíssimo Às vezes Às vezes a gente usa Para impressionar Essa é boa Mas ela junta tudo Ela junta tudo Ela é muito boa Tudo bem gente Tranquilo Não é isso Eu vou ver se depois Eu dou um jeito De passar o código Desse colado Para que Fique com o Complicar os vídeos Tudo a gente Passe O colado Que foi gerado Valeu gente Segue Tchau Tchau Tchau